Olha só pessoal, aqui é uma oportunidade de ouro batendo na porta aí, tá vendo essas brusinhas tão bonitas aqui? A partir de R$12,00 vocês estão comprando com a gente. Eu tô falando de quem, de quem? Traduz essa marca. Julie? Joy? Joy. Joy pessoal, é a nossa marca aqui, o telefone tá bem aqui. Olha só o nosso telefone. 81 Pernambuco, 9 da frente, 94, 70, 23 e 32. Show de bola. O que é que a gente temos? Brusas, saias e shortinhos aqui. Olha só como são lindos esses shortinhos. Apenas R$10,00 esse shortinho, muito legal, bem bonito mesmo. Olha só aqui essas calças. Essas calças tá de coxa, me diga aí. Calma, devagar, você falou muito ligeiro. Essa rosinha tá de quanto? Tá de R$25,00. R$25,00. É o mesmo tecido essa azul também, né? O tamanho dela vai até quanto? Do P ao G. Do P ao G. XGG. Nossa, é muito legal. Isso quer dizer que atenda a turma do Plus Size aqui, não é isso? Pessoal, olha só que oportunidade. Show de bola. XGG. Atenda a turma do Plus Size. Chega com a gente aqui, olha. Show de bola, muito legal. Temos várias corremas dessas blusas. Show de bola. Pessoal, olha só ali, olha. Olha aquelas blusinhas, que bonita. Tá vendo que coisa é mais bonita? Show de bola, olha só. Show, bem legal. Gostei daquele conjunto. Olha aquele conjunto ali, que bonito. Show de bola, muito bom. Que tecido essa hora trabalha? Crepe Duna. Crepe Duna. Muito bom. Esse daqui tá de quanto, essas blusas? Tá de tudo. No atacado ela sabe R$15,00. R$13,00 no atacado pra vocês, pessoal. A gente tem R$10,00. Mudou o modelo, mudou o tecido ou é todo Sonduna aqui? Sonduna. Tanto blusa, como short, como calças também. Só a saia que vai ser... Outro tecido diferenciado. Muito bom, gostei demais. Shortinho de todos os tamanhos. Todo, do Péu XGG. A saia também, do Péu XGG. Ah, então é muito bom. Então aqui era pra ser... Jô... Jôze... 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 Plus Size. Muito bom. Show de bola. É. Escuta, a partir de quantas peças pra gente enviar? A partir de dez. Dez peças? Excursões, transportadoras. A senhora faz correio, se o pessoal pedir? Faz. Faz também? Faz. Que bom, excelente. Então pra fazer retirada aqui, faz uma quantidade um pouquinho a menos. Pronto, tranquilo, show de bola. Então é isso. Pessoal, olha só a nossa mercadoria aqui. O nosso contato, né? Deixa eu dar um zoom. Pronto, peguei. Olha só. Esse é o Estragão, né mãe? É. Pessoal, temos o Estragão aqui. Segue a turma lá no Estragão que vocês vão se dar bem demais. O telefone nosso tá bem aqui, ó. 8-1 Pernambuco, 9 na frente, 94-70-23-32. Se quiser marcar a presença aqui no modo acento, é muito simples. Olha só o nosso setor onde a gente fica localizado. É, no setor vermelho, na rua F. O box nosso aqui é o 27, no modo acento de Santa Cruz. Não esquece não, hein? É, pronto, beleza, tranquilo. Tá se carregando aqui. O celular, a bateria, quase vai terminar. E não vem ver, cara. E só lembrando, ao comprar o pedido de estúdio através desse canal, pra enigar o carro do nosso conhecedor, leve esse link pra quem tá começando a montar seu logo, e é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confessores, tá bom? Então é isso. Show de bola, bem bonito. Calças e blusas aqui, daquele jeito. Então, quero que vocês ligam pra gente.